O que é meu é meu, então não precisa concorrer É meu Se você concorrer, você vai concorrer só assim, rapaz Porque o que é meu é meu Não precisa nem correr, porque eu sei que é meu Eu sou única, exclusiva Pra alguém fazer o que eu faço, ela tem que se inspirar em mim ou me copiar Com certeza Aí vai dela ser inspiração, eu ser a cópia dela Vai ser só a Xerox, né? Vai ser só a Xerox, a original tá aqui, na nossa frente Cara, amei, verdade, nenhum podcast é assim Nenhum podcast Não foi, né? Perfeito É diferente, né? Nosso podcast, o nome, né, Barba? É tudo diferente Sacada Quando ela chegou, aquela deu em radia no nome, né? É, né? Ela falou na varanda Eu falei varanda Mas é na sacada mais humilde do Brasil Na sacada E tá sendo a mais vista do mundo Exatamente Mas por que mais vista, Barba? De novo, vai Só tem a gente, né? Graças a Deus Mas obrigado, Deus, por tudo que o senhor tem feito nas nossas vidas Isso, vocês não me acreditem, Deus, eu amo Muito, muito Ele mudou, Deus mudou minha vida Por mais que eu seja a rainha da putaria Ele conhece o meu coração Ele conhece a pessoa que eu sou Ele mudou minha vida Deus mudou Ele fez assim, pegou minha vida Assim Inverteu, né? Toma Foi isso Foi isso mesmo Ele mudou minha vida Ele é incrível Sabe? Tipo, tudo, tudo Desde um celular, desde o tênis Desde a roupa Deus é bom demais A água que eu tomo O ar que eu respiro Tudo foi ele Deus, ele é Ele é perfeito Não, ele é perfeito E tem gente ainda que não acredita, né? Infelizmente, né? Né? Mas aí Nós não estamos aqui pra falar de religião Nem nada do tipo, né? E a gente respeita todo mundo Com certeza Temos que respeitar, né? Quem somos pra julgar alguém Sim, cada um O único que pode julgar é Deus, né? É ele Eu só faço fofoca Mas você veio pra São Paulo Na cara e na coragem, sozinha? Sim, nossa Eu sou muito louco Sabia que hoje eu não tenho essa coragem? Hoje eu tenho medo O meu produtor tem aqui, ó Ele sabe Lembra um dia que eu peguei um Uber Falso e não paguei pra ir ver minha família? Um dia eu peguei um Uber daqui de São Paulo Até São Catarina pra ver minha família E não paguei o Uber Como não paguei? Porque eu não tinha dinheiro Eu não tinha lugar Não trabalhava Não tinha dinheiro nenhum O que você fez? Eu meti o louco no Uber